Música Bom dia pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casa e hoje eu vou explicar para vocês, passar uma super dica que fez o meu pezinho de amora virar uma árvore de natal eu vou mostrar para vocês em detalhes como ele deu essa explosão de frutos então pessoal, desde já, se você gostar do vídeo deixa o like, não se esqueça de se inscrever e aciona o sininho aí para sempre receber as novidades aqui do Cantinho de Casa então pessoal, chega de enrolação e vamos para o... qual que é o procedimento pessoal? O que vocês vão ter que fazer? vocês vão ter que fazer uma cova aí, de profundidade de no máximo 2 cm na circunferência no tronco aí da sua plantinha você pode usar essa dica aqui para qualquer planta que não tem problema e você vai utilizar esse componente aqui para você entender qual que é o processo correto que vai trazer o melhor benefício para as suas plantinhas aí então pessoal, esse adubo aqui, ele tem potássio, tem cálcio, tem magnésio, tem fósforo, tem nitrogênio por incrível que pareça, ele é um adubo pobre mas qual que é o grande diferencial dele pessoal? ele é riquíssimo em micro-organismos ele vai trabalhar muito bem a biologia da sua planta então o que você vai fazer? você vai colocar ele na circunferência aí da cova pode colocar bastante, pessoal pode colocar sem dó mesmo pois ele vai trabalhar totalmente a biologia do sistema do seu vaso aí não precisa sem vaso, pode ser plantada na terra também, não tem problema os micro-organismos que são benéficos para a sua planta vão trabalhar em conjunto aí com a matéria orgânica em conjunto com o adubo que você já usa naturalmente aí e esse carinha aqui vai acelerar todo o processo isso aqui, na verdade, é um catalisador a gente chama de catalisador além disso, ele é um adubo também ele vai ajudar o seu vaso aí na proliferação da biologia perfeita para o desenvolvimento de minhocas para o desenvolvimento de micro-organismos que vão ajudar a decomposição de nutrientes aí e vai favorecer a sua planta a absorver todo esse material quem que é esse carinha aqui, pessoal? isso aqui é o esterco de gado curtido é isso mesmo se você já sabia, contem pra mim se você já sabia do esterco curtido o que muita gente não sabe é que apesar desse adubo aqui ser pobre ele é fundamental para o desenvolvimento da biologia ideal do vaso vai favorecer muito mais a absorção de nutrientes pela sua planta muitas vezes a biologia do seu vaso aí não está legal muita gente até não usa adubação química por causa disso pois ela pode danificar aí a biologia da terra do seu vaso dessa planta aí e ele vai ajudar demais de quanto em quanto tempo que eu posso fazer esse processo aqui aqui em casa, no cantinho de casa aqui no cantinho de casa, eu faço esse processo aqui de dois em dois meses e faz toda a diferença, pessoal eu já falei pra vocês algumas vezes aí que muitas vezes você planta frutifra e ela não é doce ela não tem esse gosto doce, saudável que a gente vê esse carinha, ele faz toda a diferença se você está provando aí frutas aí que não tem sabor ele vai fazer toda a diferença pra você o que você vai fazer? depois do processo aqui, eu vou pegar vou pegar a terra aqui da lateral você pode usar areia também e vai pressionar bastante pra que esse material seja integrado na terra do vaso ou na terra da sua plantinha aí o que você vai fazer agora? agora pra completar, a gente tem que regar bastante pra que a terra assimile o adubo aí o que você vai fazer agora? a festa que é aqui em casa quando o pessoal daqui de casa vem e vê essa explosão de amores aqui então, se você gostou do vídeo aí deixa o like pois isso ajuda bastante aí pra dar força no canal e até o próximo vídeo, pessoal tchau, tchau 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 tchau